O PERGALO Quem está faltando em estado? Tudo começou num voo pela parte leste dos Estados Unidos. Senhoras e senhores, ponham os cintos de segurança. Vamos aterrar em Providência, Rhode Island. João C, tem certeza que aí é Providência. Como é lá embaixo? Eu acho que lá embaixo não tem nada. Então é Providência mesmo. Vamos para baixo de gato. Afinal, não era Providência. João C, estamos no meio do oceano. Eu já vi era ao Porto João, no centro da cidade, mas este é ridículo. Neste momento, a caminho de Newport, Rhode Island, para fazer parte do Festival Anual de Jazz, vai o milionário cara de pau, Tontoco Careta Terceiro. Conhecido por quase ninguém como o Super Galo. E também o seu vial companheiro, Fred. Conhecido por quase ninguém, ponto. Por que paramos, Fred? Não há lugar para estaciar em Rhode Island. Ora, quando? Rhode Island? Pode ser meio suburbano, mano. Puxa vida, você tem razão. Rhode Island desapareceu. Sumiu. Temos que dar um alarme. Dentro de segundos, as linhas telefônicas estavam ocupadas transmitindo a notícia, isto é, todo mundo aproveitou para fazer fofoca, como sempre. Rhode Island sumiu. Ninguém viu. Só tem água salgada e buraco no mapa agora. A Casa Branca recebeu um telegrama que traz o seguinte texto. Depositem 83 milhões de dólares no velho carvalho da encruzilhada, senão jamais verão Rhode Island novamente assinado via ápia. Via ápia? Conhece ele? Estudamos juntos para relojueiros em Harvard. O professor era o passarinho do cuco. Olha o retrato. Via ápia é a ovelha negra de uma família afina de Rhode Island. É estranha, providente. Já ouvi falar. Mas se ele nasceu rico, por que se tornou um ladrão? Pra continuar rico. Hã? O velho colega no mau caminho, Fred. Vai daí. Vai daí, que isso é missão do super galo, certo? Misture o super suco, enquanto eu visto uma coisa menos confortável. Legal. Logo, Fred voltava com o recepiente contendo a poção do super galo. Pronto, super galo. Fred, minha capa já veio da lavoneria. Está do lado do chapéu de pluma. Ah, é? Vamos lá, Fred. Você botou o cachaco demais, hein, Fred? Mais uma vez, o poçante líquido provoca uma transformação espantosa. E o Playboy Dondoco Careta Terceiro se torna o super galo. Vamos, Fred. Vamos para o Super Coopero.